Na porta do CAIS Chacra do Governador, funcionários de uma empresa terceirizada de serviços gerais paralisaram parte do serviço. O motivo? Falta de pagamento. Vai fazer dois meses que o salário está atrasado, eu tenho quatro filhos, tem um que é especial, é autista, precisa de remédio, o remédio dele acabou, não tem de onde tirar o dinheiro para comprar o remédio dele, minha família está me ajudando, as meninas, então é bem complicado. Só tenho esse salário, só trabalho aqui, então como que faz? Dois meses já, vai fazer dois meses sem pagamento? 13º nada, não recebemos ainda, ninguém fala nada para a gente, está muito difícil a situação. Segundo a funcionária, a empresa a qual ela é contratada alega a falta de repasse da prefeitura. Uns dizem que a prefeitura aqui não passou o dinheiro, entendeu? Dizem que era para sair na sexta passada, não saiu, voltamos a trabalhar normal, prometeram para a gente que ia sair o pagamento, não saiu nada. Essa sexta agora também prometeram, não saiu nada. Assim como no CAIS Chacra do Governador, várias unidades de saúde da capital têm enfrentado problemas de gestão, como falta de pagamento de prestadores de serviço e falta de insumos. Como medida emergencial, estão sendo montados gabinetes de crise dentro dos CAIS e UPAs de Goiânia. Na prática, vai funcionar assim. Uma equipe composta por funcionários das Secretarias de Saúde de Goiânia e do Estado vai coletar informações sobre o que está acontecendo. A gente acompanha a questão de toda a demanda, então a quantidade de pacientes que são atendidos, a quantidade de pacientes que aguardam vagas de UTI, de enfermaria, toda a questão de recursos humanos, de escala médica, escala de enfermagem, a questão dos insumos, dos medicamentos e os demais insumos, a questão das altas, dos óbitos. Então, são uma série de informações que são compiladas. Essas informações chegam até o nível central da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para a tomada de decisões rápidas. No CIAMES, Urias Magalhães, o trabalho já começou. Nós, enquanto Secretaria de Estado, viemos, estamos com a equipe ali dando todas as informações e continuaremos prestando esse apoio para a equipe à medida que eles necessitarem. Um trabalho diário junto à Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem feito reuniões com a equipe do município diariamente, duas vezes ao dia, para que tudo isso seja discutido e aquilo que for prioridade e que sejam necessárias tomadas de decisões sejam feitas também em conjunto, lógico, respeitando cada ente, respeitando cada necessidade. Por lá, os problemas também são muitos. Pacientes tomam soro na recepção por falta de salas. Não há medicamentos básicos. O Estado tem ajudado como pode. A gente tem que entender que existem processos, legislações a serem cumpridas, onde o município tem a gestão plena do seu município, que é ele que tem que fazer todos os processos. O Estado auxilia em situações de urgência que possa vir a acontecer. Seja um tipo de medicamento que o Estado possa ajudar naquela ocasião específica, mas são pequenos pontos, já que existe toda uma organização para que o próprio município tome as providências. E isso já está sendo feito. O município está tomando as providências pertinentes e o Estado dando esse apoio a todo momento também. Os gabinetes de crise estão sendo instalados nas 13 UPAs, CAIS e SIAMES de Goiânia que atendem urgência e emergência. São eles. CAIS Jardim Novo Mundo, SIAMES Urias Magalhães, CAIS Amendoeiras, CAIS Vila Nova, CAIS de Campinas, CAIS Chácara do Governador, UPAs Jardim Itaipu, SIAMES do Jardim América, SIAMES Novo Horizonte, CAIS Bairro Goiá, CAIS Cândida de Moraes e CAIS Fim Social. A Secretaria de Saúde de Goiás está unindo esforços ao município desde o final de novembro. Nós já estamos colhendo os resultados desse gabinete de crise, né? Ele foi montado no nível central na semana passada. Nesse final de semana nós já vimos o resultado, já que o gabinete ele possui atividades ininterruptas, né? Então nós tivemos reuniões do gabinete de crise no sábado, no domingo e nós vimos uma celeridade maior na liberação das vagas dos pacientes de UTI e de enfermaria. Além desse trabalho aqui dentro das unidades de saúde, novos leitos de UTI serão abertos. Já foram seis no Hospital das Clínicas. Outros 30 serão disponibilizados a partir desta semana no Hospital Rui Azeredo e na Santa Casa de Misericórdia. O objetivo é evitar que os pacientes passem mais de 24 horas à espera de um leito de UTI. O nosso objetivo é não perder vidas, é que essas pessoas acessem os leitos, né? Tanto de UTI e de enfermaria, de forma mais célere possível, né? A nossa meta é que não tenhamos pacientes aguardando por mais de 24 horas uma vaga de UTI ou de enfermaria dentro dessas unidades de saúde, né? E aí, consequentemente, recebendo o tratamento adequado e evitando aí os óbitos. Neste final de semana, o prefeito eleito Sandro Mabel postou um vídeo afirmando que não havia ninguém na fila de espera por um leito de UTI. Nenhuma pessoa ficou em nenhuma UPA e nem o CAIS sem ter uma UTI. Todos que precisavam de uma UTI estão em UTI. Graças ao empenho de todos, todos mesmo, conseguimos já contornar essa situação.